Se hoje vivo sorrindo porque já chorei demais Eu venho da grande guerra, herdei o trono da paz Eu não sei se sou mineiro quando estou no Goiás E não sei se sou goiano estando em Minas Gerais O sucesso é uma pergunta e eu sei dar a resposta Eu canto o pagode certo do jeito que o povo gosta Meu pagode é um terremoto que estremece o coração Já vi meu Brasil chorando nas mãos da corrupção Mas Deus enviou seu manto de amor e proteção Enxugou de uma só vez todo o pranto da nação O sucesso é uma pergunta e eu sei dar a resposta Eu canto o pagode certo do jeito que o povo gosta Pra quem é meu inimigo uma vez agora eu dou Sou o cantador pagodeiro que Jesus abençoou Já fiz em terra santa e ainda ninguém pisou Pra cantar o pagode certo o Brasil me consagrou O sucesso é uma pergunta e eu sei dar a resposta Eu canto o pagode certo do jeito que o povo gosta Quem segura homem em casa é mulher de cara feia Ele é gata é quem segura malandro lá na cadeia Quem segura minha vida é a viola padroeira Segura rapaziada eu cheguei na pagodeira A advogado valente é quem balança os tribunais A discógrafa, a ladeira, a balança, muitos casais Fui a boa me balança mas a viola é muito má No batido do pagode balancei em Minas Gerais Só alguém enxata rende no braço do trabalhador A lavoura desenvolve nos braços do labrador No braço dessa viola eu mostro o meu valor Eu ganho felicidade nos braços do meu amor Você tá ouvindo o canal Modão Terra mesmo? Tupô Quase dois metros de altura aparecendo um furacão De Mato Grosso a São Carlos atrás de festa do peão Já fez uma hora e meia aparecendo um avião O nome dele é Getúlio, apelido de Negão Para quem não conhecia eu já dei a descrição Saímos de Rio Preto pra em Palestina cantar A sua F mil preta parecia até voar Na ultrapassagem de um carro foi obrigado a rezar Quando ele buzinou quis falar mas gaguejou É sa, 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 é sa, sai, 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 sai da frente eu vou passar Ele não se intimidou Parecia até brincar Pra ver se corria menos comecei a perguntar Suas terra em Mato Grosso em São Carlos como está Ultrapassando outro carro Sa, 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 eu vou passar A gaguejou se me pegou E assim tentei falar Agora é que o tio é fú, fú, fú Fudido, fudido Esse trem ainda vai capotar Saímos de Rio Preto pra em Palestina cantar A sua F mil preta parecia até voar Na ultrapassagem de um carro foi obrigado a rezar Quando ele buzinou quis falar mas gaguejou É sa, 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 é sa, sai, 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 sai da frente eu vou passar Por aí tem uns caboclos querendo me derrubar Dizem que são bom na viola Nem violão sabem tocar Seu sucesso é garantido no lugar que eu passar Faço os homens bater palma e as meninas chorar O nome desses caboclo é violeiro louco de fome Para arrumar algum show Já usar até meu nome No lugar onde eles passam Todo mundo sai falando Vamos quebrar essa viola Se eles continuam tocando Não vou dar nome aos bores porque senão fica chato Mas eu vou dar uma dica Seu cachê é mais barato E vem gravando uma fita tentando me imitar Mas quem tem viola jato ninguém pode alcançar Nós cantamos em barretos Bado no peito ao falar Violeiro derrubado Lá não pode nem pisar Mas no show de norte a sul Minha agenda tá lotada Diferente dos joleiros Que vive fazendo nada Breno Reis e Marco Viola Esse nome é respeitado Representando as belezas Que tem o nosso estado Somos nível nacional O programa já tá marcado Nessa hora os joleirinhos vão ficar Desesperados Você tá ouvindo o canal Modão sertanejo Doutor É muita navalha na minha carne É muita espada pra me furar Muitas lambadas nas minhas costas É muita gente pra me surrar É muita pedra no meu caminho É muito espinho pra eu pisar É muita paixão É muito desprezo Não há coração que possa aguentar É muita água pra me afogar É muita água pra me afogar Muito martelo pra me bater Muito serrote pra me serrar É muita luta pra me afogar É muita luta pra eu sozinho Na beira de um grande abismo É muita gente pra me afogar Chega de tanta sujeira Eu vou começar no arredo O poder de Deus é grande O poder de Deus é grande É força que não esgota Eu ando com Deus na frente Eu ando com Deus na frente Pro azar não dou pelota Vou colado com a sorte Igual cairo na bigoda Dei o chute Na miséria Fiz ela virar cambota Meu pagode em linha reta Não sai um palmo da rota A mão direita A ponteia Dança os dedos Na canhota O meu peito é uma jamanta Que não transporta A derrota Lotadinha de sucesso Desce a serra E não capota O tempo ficou esquisito, Padu Mulher sumiu Bota na moda Bota nas rádios Cadê ela, sou? Hã? Se me perguntar onde ela está Cadê ela? Digo que não sei Já abandonei Soltei na banguela Se me perguntar onde ela está Cadê ela? Digo não sei Já abandonei Soltei na banguela Se perguntar onde ela está Cadê ela? Cadê ela? Digo não sei Abandonei Soltei na banguela Dei tudo pra ela Deu carinho e muito amor De serenata Mandei bombom Joia e flor Tentei de tudo Enfim tomei essa decisão Soltei ela na banguela Vai, vai Larguei de mão Se me perguntar onde ela está Cadê ela? Digo que não sei Já abandonei Soltei na banguela Se perguntar onde ela está Cadê ela? Digo não sei Abandonei Soltei na banguela Se me perguntar onde ela está Cadê ela? Digo que não sei Já abandonei Soltei na banguela Se perguntar onde ela está Cadê ela? Digo não sei Abandonei Soltei na banguela Dei tudo pra ela Deu carinho e muito amor De serenata Mandei bombom Joia e flor Tentei de tudo Enfim tomei essa decisão Soltei ela na banguela Vai, vai Larguei de mão Se me perguntar onde ela está Cadê ela? Digo que não sei Já abandonei Soltei na banguela Se perguntar onde ela está Cadê ela? Digo não sei Abandonei Soltei na banguela Se me perguntar onde ela está Cadê ela? Se me perguntar onde ela está Digo que não sei Já abandonei Soltei na banguela Se me perguntar onde ela está Cadê ela? Digo não sei Abandonei Soltei na banguela Cadê ela? Você está ouvindo o canal Modão Certa Nesse fruto? Eu corro de ponta a ponta Meu Brasil com essa viola No gingado do ponteiro Sou igual ao rei da bola Pra tocar bem o pagode Nunca precisei de escola Só leva cartão vermelho Quem no tribo vem de sola Quer me ver de cara feia Só fala mal de viola O bom brasileiro gosta de futebol e cerveja Mas também gosta de samba e de moda sertaneja Brasileirinha na praia Ai todo mundo deseja O domingo é de alegria A gente espanta a tristeza Com viola e cachaça Prango e leitoa na mesa Quando a paixão invade o peito da gente envenena Coração faz uma festa Pula igual touro na arena Toda festa boa tem mulher boa Roubando a cena Tô amando e rindo a boa Encontrei minha pequena Tenho a viola e ela Pra mim eu ganhei na cena Quando a paixão invade o peito da gente envenena Coração faz uma festa Coração faz uma festa Pula igual touro na arena Toda festa boa tem mulher boa Roubando a cena Tô amando e rindo a cena Tô amando e rindo a toa Encontrei minha pequena Tenho a viola e ela Pra mim eu ganhei na cena Tô amando e rindo a cena Tô amando e rindo a cena Tô amando e rindo a cena Legenda Adriana Zanotto